eu voltei para o Brasil né vim para cá e tava uma loucura total aqui muita gente ligando muita gente querendo saber e eu tava numa condição assim psicológica muito louca só queria tá com a minha família não queria falar com ninguém eu tava que eu só consegui parar para descansar que eu cheguei aqui o tempo que eu fiquei lá minha cabeça ficou tudo bombando tudo o dia que eu cheguei aqui que eu abracei minha família no aeroporto foi quando eu posso esse tempo que você fala com mais ou menos foram quatro dias quatro dias de loucura total dias sem dormir parece um dia total sem né sem dormir quatro dias vivendo falando em três línguas ao mesmo tempo negociando com um falando com o outro tentando achar achar leite fralda para as crianças que estão precisando brasileiras tentando sair de lá e o exército russo chegando cada vez mais onde a gente tava o foco era para tomar que ele onde a gente tava estão chegando muito perto então se eu for contar detalhe aqui tem muita coisa para falar muita coisa sinistra